O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. O deputado Guilherme Maluf falou pela primeira vez para a televisão sobre as declarações do ex-deputado José Riva, que citou uma lista de ex-deputados e de deputados atuais que receberam pagamento de mensalinho nos governos Dante de Oliveira e Brairo Maggi. O nome do deputado Maluf aparece nessa lista. Ele disse que é inocente, exige provas e está aberto para investigação. Eu tenho afirmado na imprensa que eu não recebi, não vivenciei nenhum tipo de distribuição, não viabilizei nenhum tipo de distribuição de mensalinho nessa casa. E aí 33 parlamentares, alguns ainda em mandato, outros sem mandato, citados numa denúncia. Eu espero que seja apurado isso, que seja verificado se tem provas. A Assembleia está de portas abertas para essa apuração. Nenhum deputado colocou o menor obstáculo que se faça uma apuração. O que não pode é que cada denúncia que apareça contra a Assembleia, ela já apareça como fato real. E isso a gente não aceita, isso a gente repudia. Então que seja apurado, isso não pode ser considerado realidade sem apuração. Até porque a presunção de inocência ainda está na Constituição e nós temos que respeitar. Ele não falou a verdade? Não houve nenhuma forma de mensalinho, mensalão, mensal na Assembleia de Mato Grosso. Você é favorável a uma CPI em cima desse caso aí? Eu não sou obstáculo. Já disse que se tiver eu assino, tá certo? Agora, 20 anos, segundo a denúncia, que se fazia isso. Eu acredito que nem documento se acha nessa casa para prestar algum tipo de, vamos dizer assim, de investigação. Maluf também falou sobre a sua candidatura à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pelo motivo do seu nome ter aparecido na lista divulgada pelo ex-deputado José Riva, se isso pode ou não atrapalhar a sua intenção de buscar essa vaga para o TCE. Acho que não, até porque, como disse, é uma lista dita, nós não podemos tomar isso como verdade. Não só o meu nome, o nome de dois deputados, valorosos deputados também, apareceram na lista. Então, eu não acredito que isso atrapalhe de forma alguma. Agora, estou trabalhando, sim, num rito de indicação de conselheiros, que durante todos esses anos a casa nunca teve um rito. Então, existem vários projetos, inclusive já fiz uma reunião hoje, já tivemos reunião com o sindicato dos servidores do Tribunal de Contas. Esse rito nós esperamos que seja aprovado aqui na Assembleia. Até para que futuras nomeações sejam cumpridas esses ritos.